Oi! Oi, eu vedei não ser vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui para dar um recado para vocês bem rápido. E, gente, para quem não sabe, eu tinha um Instagram que era natarroja, alguma coisa assim, eu já mudei várias vezes o nome. Então, eu tinha 3 mil seguidores naquele Instagram. Porém, eu deixei aquele Instagram como privado para amigos e para os meus familiares, né, gente? E agora eu criei um novo Instagram que vai ser pra vocês inscritos O nome do meu Instagram novo é Natasha Panda Oficial Vai estar aparecendo aí na tela E gente, eu quero que vocês me sigam lá Porque lá eu vou estar avisando quando eu vou gravar E daí pra vocês poderem me seguir aqui no Roblox Pra aparecer no vídeo E gente, esse vídeo vai ser bem rápido Era só pra dar esse recado pra vocês me seguirem lá Que eu vou estar postando várias coisas legais E acho que até mini-vlogs, assim, vocês vão poder ver Então me sigam lá Eu vou estar esperando todos vocês lá E quem não tem Instagram Peçam pros pais de vocês Se eles não emprestam a conta pra me seguir Ou... Daí eu já não sei Mas me sigam lá, tá, gente? Quem tem é Instagram Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico É isso E se vocês não viram o vídeo de hoje Que foi de Roblox Dance Team Que eu fiz dançando New Rules New Rules Não sei falar New Rules Não sei Passa lá pra ver que tá super legal Então é isso E fui Tchau, tchau E aí Obrigado.